É um homem que lá, isso foi no Rio de Janeiro, no Leme, lá mesmo ele falava nesta região, na roça, na terra roxa, como se fossem as únicas partes do mundo que existissem. Mas para ele eram as únicas partes do mundo. De modo que essa exposição traz de volta essa temática que é a do maior pintor brasileiro e um dos maiores do mundo. É um espírito universal, hoje reconhecido como o grande homem do país emergente que se chama Bradeu.